A vítima preferiu não se identificar, está com medo do que ainda pode acontecer. Há seis meses, este homem, desempregado, decidiu comprar uma máquina de fazer sorvete. Seria o ganha-pão depois que ele se recuperasse de uma cirurgia que fez na barriga. Só que o equipamento nem chegou a funcionar. As contas atrasadas começaram a tirar o sono da família. E no início do mês passado, a vítima decidiu vender a máquina. Anunciou na internet por 10 mil reais. Logo, apareceu um homem interessado. O pagamento é à vista, né, meu querido? Igual eu te falei, estando tudo em ordem, nota, a máquina funcionando tudo beleza, eu queria buscar ela hoje mesmo. O senhor tem conta no banco, na caixa, para facilitar o pagamento mais seguro também? Durante a negociação, o dono da máquina disse que só venderia se fosse à vista, no dinheiro. Mas o golpista insistia em fazer a transferência bancária no valor de 10 mil reais. Como estava precisando muito, a vítima acabou aceitando a proposta. Ele disse que transferência não tinha problema não, que não tinha rolo não, que o dinheiro caía com 30 minutos, o dinheiro estava na conta. Aí a gente caiu nesse golpe. O golpista estava muito apressado. Nesta mensagem, ele pede para a vítima entregar a máquina antes mesmo de fazer o pagamento. Já pode ir colocando ela na picape, que eu já vou fazer a transferência, só estacionar o carro aqui eu faço a transferência, tá bom, meu querido? Neste outro áudio, o vendedor diz que só entregaria o equipamento depois que tivesse a confirmação que o dinheiro estava na conta. Ou em espécie ou transferência, aí levar só quando confirmar o depósito. Só que não foi isso que aconteceu. Diz que ia mandar o carro, que na hora que o carro chegasse aqui, aí o dinheiro ia cair na transferência. Aí a gente ficou aguardando o telefone. Quando caiu, aí que eu liberei a máquina, quando caiu a mensagem do caixa. Ele te mandou o comprovante pelo WhatsApp e você liberou a máquina? Foi, foi. Antes mesmo de confirmar se o dinheiro estava ou não na conta? Isso, isso. E aí depois que você tirou o extrato, viu que realmente o dinheiro não estava na conta. Qual foi a sua reação? Foi, foi fazer o bem, ó. No outro dia a gente foi fazer o bem, ó, porque o dinheiro não caía. Aí eu ainda falei com ele no outro dia ainda, disse, não, é problema bancário, não sei o quê, mas o dinheiro era só da minha conta. A vítima comprou a máquina à vista de um homem em Anápolis. A ideia era montar uma sorveteria, já que hoje a única renda da família é da aposentadoria de dois salários mínimos da esposa. As dificuldades estão aumentando a cada dia. O dinheiro não tem sido o suficiente para arcar com todas as despesas. E neste período de pandemia, a preocupação é ainda maior, porque está mais difícil conseguir um emprego. O que era para ser um sonho se transformou num pesadelo. A gente ficou muito decepcionado, porque a gente confia nas pessoas, né, e acontece negócios, porque a gente não tem coragem fazer isso com ninguém, né.